E então pessoal, estamos aqui para começar mais um goodcast aqui para vocês e hoje gente, hoje vamos estar trazendo algo um pouco sério aqui, vamos falar de como foi meu dia na escola, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, enfim, tudo mais. Eu estou um pouco cansado por conta da aula, hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, estou registrando isso daqui, então vamos lá. O meu dia começou tranquilo, acordei cedo, levantei, me arrumei, beleza, fiquei trabalhando em uns negócios aqui para o canal do novo podcast da novela do sonho, que vai ocorrer toda sexta-feira às sete da noite, mas ainda está em breve, pessoal, ainda está em breve, né? E realmente é o goodcast, mas esse podcast vão casar muito bem, vai ser um programaço geral e legal, pessoal, algo muito incrível e sensacional, né? Então, gente, eu estou aqui para falar o que aconteceu na escola, né? Então, bom, eu fui para a escola, nada de diferente na caminhada, né? Dessa vez eu não gravei a caminhada, mas enfim, né? Enfim, é, eu cheguei lá, né? Cheguei lá na escola, entrei primeiro, conversei com a diretora, que é super minha amiga, né? Aí eu entrei, fui e desci e fui lá para o pátio, né? Esperar o horário, né? Aí, beleza. Aí eu encontrei lá fora, quando o portão abriu, no horário, a minha amiga, né? Aí eu comecei a conversar com ela e tudo mais, e eu consegui desabafar um pouco com ela e entender o lado dela também, porque ela basicamente se sente muito pressionada, eu acho, quando tem contato físico com outra pessoa, sabe? E isso meio que dificulta algumas coisas, né? Mas enfim, pessoal, enfim, eu conversei com ela, foi tudo de bom, nós entramos, fomos para a sala, né? Tivemos a primeira aula de matemática, né? E como vocês sabem, matemática eu não gosto, eu odeio matemática. E eu mostrei, né? Não sei em que aula, mas eu acho que foi na de matemática mesmo. Eu mostrei um pouquinho como é que estava a sala, né? A sala estava... eu só não mostrei as outras carteiras, porque tinham gente sentado, né? Então, eu mostrei só as da frente ali, né? E aí ficou basicamente assim, né? Eu mostrei isso e beleza. Esse é um detalhe do meu dia, que foi... a sala está um pouco vazia, né? Por conta das carteiras que estão vazias, é claro. Mas enfim, vamos seguindo aqui com o programa, né? Aí depois disso veio a aula de química, né? E na aula de química o troço ferveu, que foi uma conversa muito forte com o meu colega, né? Com o meu colega, assim, que meio... que está sendo bem rude, bem teimosinho, assim, tudo mais. Mas enfim, né? Enfim, é uma conversa assim, eu não querendo conversar com ele, mas ele forçando, assim, né? Aí eu... eu é... querendo ir sentar lá com as minhas outras amigas, que já eu falo delas, né? Enfim, galera, enfim. Eu fui lá ver o que ele queria, pra ver se eu conseguia resolver. Mas não, ele só queria conversar mesmo. Conversou, 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 conversou. E no meio da nossa conversa, rola uma briguinha, depois rola o perdão, rola outra briguinha, ó. Depois rola o perdão, mas enfim, galera, enfim... Eu estou acostumado a lidar com isso, mas eu não estou lá aguentando mais, então... É melhor manter a distância mesmo, manter a distância completamente desse rapaz, desse garoto, né? Mesmo que ele me force, eu não vou entrar na dele. Não vou. Eu... eu vou até sair de perto dele. Mas enfim, aí, né? Eu é... é... fui lá sentar com as minhas amigas, né? É... conversei com elas, foi uma... Então, total, na aula de química, conversei mais com o professor, né? Falei um monte de coisa, falei bastante coisa legal, copiei, né? As coisas que... eu não sou de copiar tudo, mas eu copiei algumas coisas aí de química, né? E... e de... aí depois, na hora do intervalo, né? Eu conversei com a... com... de novo com a minha amiga, né? Que... eu não sei se posso falar isso daqui, mas é uma amizade, uma amizade, assim, normal. Mas estamos, é... é... juntos, né? Estamos, é... conversando juntos, tá? Na secretaria e tudo mais. Aí veio esse colega de novo, se metendo na conversa e... meio que... é... se tornou algo... meio... terrível, algo meio... estranho, algo... sem nexo, assim. Uma conversa de três, assim, e ficou até o final do intervalo. Aí voltamos pra... pra sala. Daí... começamos, é... uma discussão de novo, né? Uma discussão incrível, assim... incrível não, mas uma discussão temível, que... que causou, é... uma confusãozinha lá na sala, né? Mas tudo se resolveu, né? Tudo se resolveu. Chegou a aula de liderança, assim, tudo mais. Começamos a conversar, sim. Eu também errei, né? Fiz algo que não devia, né? E acabei, é... é... indo... não indo parar na diretoria, mas... levando, é... uma... querida, imensa... é... não uma advertência também, que já já eu vou falar disso. Mas, é... eu levei, é... um xingo, uma orientação, né? E... apaguei a foto, assim, tudo mais... e... beleza. E beleza. E eu violei uma lei da escola, que não podia tirar a foto aqui, lá, né? Mas só que... a curiosidade foi tanto que eu tirei a foto, assim, tudo mais... Aí eu fui orientado, assim, sabe? Aí, depois disso, é... é... no final da aula de liderança, eu... Sentei do lado da professora, fiquei lá um tempo... Aí eu... conversei com ela e perguntei que... que aula que era depois da dela... Aí eu falei que... que era... Aí falaram que era a aula da professora de português... Que agora mudou, não é mais a Valdirine, é a Kleisla... E... e eu meio que... falei algo... Chamei ela de... não vou... falar aqui o nome, mas... Eu chamei ela de um nome muito feio, assim, tudo mais... E eu ganhei uma... advertência, assim, né? Ganhei uma advertência... E ainda por cima... é... Eu vou pedir perdão pra professora amanhã... né? Que eu não devia ter falado aquilo... Não devia... Ter dito nada... né? Porque... Quatro alunos vieram caindo, matando em cima de mim... né? Falando... falando as coisas, assim, tudo mais... E... eu fiquei... Meio mal, assim, né? E... e beleza... Daí eu fui pra diretoria pra contar sobre o que aconteceu... Aí eu levei essa advertência, só que não... Não pra casa, assim... E... e só foi... E só fui eu assinar, assim, né? Só fui eu assinar, assim, tudo mais... Né? E eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas fatas, assim, tudo mais... Né? E... realmente, gente... Eu passei por muita coisa hoje, né? Foi... é... metade boa, metade divertida, né? E agora, a parte boa... É que... Eu tenho amigas... Eu tenho... é... Agora... Muitas... muitos amigos, mas... Essas são... É... incríveis em... Em potencial, porque... É... elas são demais... Elas... Me acolheram... Elas... Estão ali pra me ouvir, assim, tudo mais... E eu descobri que... Um... Uma é evangélica e a outra é católica, assim, tudo mais... Então... Mas são crente, assim... E... E meio que... É... É... Meio que... Eu... Eu gostei delas, né? Porque... São mais gentis, mas... Assim, sabe? Eu gosto de... Não que as outras pessoas não sejam gentis, assim, tudo mais... Mas eu gosto de pessoas que... Não são totalmente... É... Tão... É... Pra frente, assim... Tipo... Ai, com mania de falar palavrão, assim, tudo mais... Enfim... Elas... Respeitam... Elas são... Inteligentes... São... Geniais, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque... Eu não posso revelar, né? Posso revelar... Nomes aqui... Mas, enfim... Enfim... Eu tô muito feliz, né? Porque... Essa... Essa... Minha amizade com elas, é... Tá funcionando... Tá dando certo... Eu tô gostando... Eu, é... Tive algo... Algo mudar dentro de mim, assim, sabe? Minha... Mente mudou... Muda sempre quando eu estou com elas, assim, sabe? Eu me sinto mais livre pra comentar... Tudo que eu quero... Elas são tipo... É... A dupla... É... Que fazia... A... Que me fazia feliz lá... Lá na minha antiga escola, né? É... E... E... E meio que é pra representar... Elas mesmo, né? Eu tô muito feliz... De ter amigas, assim, né? E... E ainda mais... É... Mais... É... Amigos, né? É... Um grupinho... Ali, é... É... É dos otaku da sala... É tudo gentil comigo... Mó gente boa... Me apoia em tudo, assim, tudo mais... E... São muito divertidos também... E eu gostei, é... 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 Principalmente, é... De estar naquela sala... Porque... Eu tava meio cego, né? E... Me mostrou... Uma... Uma experiência dessa... Me mostrou que... Que eu preciso, é... É... Dar espaço para... Mais amigos... Do que para... Os sentimentos e... Tals, assim... Né? A amizade é tudo... Se não tem amizade... A gente não... Tem... É... Meio que... Meio que nada... Nessa... Nessa vida... É... De... De escola... De estudante, assim... Porque a amizade é... É... Faz tudo, né? Faz tudo funcionar... Faz tudo dar certo... E eu acho que essa... Essa minha amizade com essas meninas... Vão durar para sempre... Né, galera? Vai durar para sempre... E... Daí... Né? Depois disso... Eu... Eu meio que... É... Fui... É... Pass... Passar não... Eu fui... É... Pra sala da diretora, né? Fui pra sala da... Da diretora... Contar, né? Sobre... É... O que tinha acontecido... Né? A diretora me... O orientou... E aí... Depois... Eu... Eu saí... Fui... Fui embora, né? Vim embora... Vim caminhando... Né? Pela rua... Cheguei aqui em casa... Deitei aqui um pouco... E já tô... É... Gravando aqui... Esse... Esse podcast... Né? Essa... Esse episódio... Incrível... Sensacional... Que tá muito genial... Né? Pessoal... Tá muito genial... Então... Esse foi o meu dia na escola, né? E... Não sei o que que eu vou fazer hoje... Porque... Agora que a temporada da minha série... Preferida... Chegou ao fim, né? A... A temporada 19... Chegou ao fim... Eu... Vou ter que achar outra coisa pra fazer... Outra coisa pra me entreter... Durante esse tempo, né? Pessoal... Mas é isso, né? Mas é isso... Né, galera? É... Vamos seguindo... Né? Aqui com o programa, né? Que eu sei que... Tem coisinha nova aí... Né? Mas... Enfim, gente... Enfim... Vamos... É... É... Seguindo aí... Com o programa, né? Porque... Tem... Tem... Tem bastante coisa boa... Bastante coisa nova... Então... Roda aí... É... É... Roda aí coisas para... O próximo programa... Não... Para o próximo bloco... Que... Que vai ser muito especial... E vai ser... Muito legal, né? Pessoal... Machin Sentai Kira Meija... É a mais recente adição... A lendária franquia... De super-heróis japoneses... Que não decepciona... Com uma mistura de ação... Empolgante... Personagens carismáticos... E uma trama envolvente... Kira Meija... Oferece uma experiência... Emocionante... Para os fãs... De todas as idades... A história... Segue cinco heróis... Kira Meij Red... Kira Meij Yellow... Kira Meij Green... Kira Meij Blue... E Kira Meij Pink... Que são escolhidos... Para se tornarem... Os Kira Meijar... Guerreiros... Destinados... A proteger a terra... Do malvado... Império... Alienígena... Jodon Ren... Com... Ajuda... De seus parceiros... Robóticos... Os Machins... Os Kira Meijar... Enfrentam... Monstros gigantes... Defendem a humanidade... E buscam... As misteriosas... Pedras brilhantes... Para salvar o mundo... Uma das maiores forças... De Kira Meijar... É o seu elenco... Diversificado... E carismático... De personagens... Distinta... E motivações... Únicas... O que torna... Fácil... Para o público... Se identificar... E torcer... Por eles... Desde... Otimista... E corajoso... Kira Meijar... Ered... Até... A... Engenhosa... E destemida... Kira Meij Pink... Cada membro... Da equipe... Traz algo especial... Para a mesa... Além disso... Os Machins... Os parceiros robóticos... Dos Kira Meijar... Adicionam... Uma camada adicional... De profundidade... A série... Com suas... Personalidades... Cativantes... E habilidades únicas... Os Machins... Não são apenas... Ajudantes... Mas também... Amigos... E aliados... Confiáveis... Para os... Kira Meijar... Em... Sua luta... Contra... O mal... A trama de Kira Meijar... É repleta... De reviravoltas... Emocionantes... Mistérios... Intrigantes... Em momentos... De grandeza... Épica... Desde a busca... Pelas pedras... Brilhantes... Até os... Confrontos épicos... Com... Os... Generais... De Yodonheim... A série... Mantém... Os espectadores... Interessados... E ansiosos... Por mais... A cada... Episódio... Além disso... Os... Visuais... Deslumbrantes... E os... Efeitos... Especiais... Impressionantes... De Kira Meijar... Garantem... Que... Cada... Batalha... Seja... Uma... Experiência... Visualmente... Espetacular... Os designs... Dos trajes... Dos Kira Meijas... E dos... Monstros... De Yodonheim... São... Coloridos... E criativos... Adicionando... Um... Elemento... Extra... De... Diversão... E... Fantasia... A série... Mas... Kira Meijar... Não é apenas... Sobre... Ação... E... Aventura... Também... Possui... Uma... Mensagem... Central... Poderosa... Sobre... Coragem... Trabalho... Em equipe... E... Perseverança... Através... Das lutas... E... Triunfos... Dos Kira Meijas... A série... Ensina... Importantes... Lições... Sobre... Amizade... Esperança... E... Nunca... Desistir... Tornando... A... Não... Apenas... Uma... Série... De... Super... Heróis... Mas... Também... Uma... Fonte... De... Inspiração... Para... Os... Espectadores... Em resumo... Machin Sentai... Kira Meijia... É uma jornada brilhante pelo mundo... Dos heróis... Repletas... De emoção... Aventura... E mensagens inspiradoras... Com seu elenco cativante... Trama envolvente... Visuais deslumbrantes... Kira Meijia... Prova a ser... Uma... Adição... Digna... A rica... Tradição... Dos super-heróis... Japoneses... E se você... É fã de ação... Aventura... Ou... Apenas... Boas histórias... Não deixe de conferir... Kira Meijia... Você não ficará desapontado... Passando aqui... Para avisar que... Que eu estou planejando... Fazer um podcast sobre... É... Como foi escrever... Os... Os 74 capítulos... Da novela... Doce Sonho... E eu espero que todos vocês... Gostem desse podcast... Vai estar num novo canal... Chamado... Doce Sonho... Ou Podcast... Então eu espero que... Tenham gostado da notícia... Deixa o like... Se inscreva aqui embaixo... No canal... E continue com o programa... Do de cast... Olá pessoal... Sejam bem-vindos... A mais um episódio... De Diário dos Sonhos... Eu espero que todos vocês gostem... Deixa o like... Se inscreva aqui embaixo... E bora... Começar... E pro primeiro sonho... Que temos aí aqui... Né... É... Eu sonhei... Com uma escola... Sim... Né... Que eu tava lá... Na escola... Normal... Conversando... Né... E sobre um assunto... Aí que... Que rolou na escola... Real mesmo... Que encontraram... Uma larva... Na comisita da escola... Eu fiquei ansioso... Pra ter uma conversa... Pra confirmar... Né... Se tinha mesmo... Uma larva... Na comida da escola... Né... Aí... Eu acabei sonhando... Com isso... Né... Eu conversando com um amigo... E ele... Desesperado... Que tinha... Uma larva... Na comida da escola... Esse sonho foi bem legal... Eu gostei... Foi rapidinho... Mas... Foi muito bom... Mano... Então... Bora para o nosso... Segundo sonho... E... Para o nosso... Segundo sonho... Temos ele aqui... Né... Galera... É... Mais um sonho com a escola... Eu... Sonhei que eu tava... É... Eu acho que... No... 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 No intervalo... Né... Tava no intervalo... Conversando com a... Com a minha amiga... Assim... Né... Tava lá... Conversando assim... Tudo mais... Aí... Aí... A gente... A gente começou a falar... Algumas coisinhas aí... Aí... Depois a gente... Começou a se abraçar... Né... A gente começou a se abraçar... Beleza... E ficamos lá... Um tempão... Se abraçando... Assim... Depois a gente sai... Daí... Troca de cena... O sonho... Aí... Eu tô abraçando... Outra pessoa... Do mesmo jeito que eu abracei a minha amiga... Né... E ficou meio... Sem sentido isso... Esse sonho foi... Foi... Foi legal... Eu gostei... Mas ficou sem sentido... Porque foi um sonho... Meio... Doido... Né... Que eu acho que é porque... Eu tenho fixação... Pelos... Pelos meus amigos... E tudo mais... Mas eu acho que tá tudo bem... Né... Eu acho que tá tudo bem... É... Se isso não acontecer na vida real... Né... Porque... Esse sonho pode ser... Muito uma visão... Como também... Não pode ser uma visão... Pessoal... Então... Esse foi o segundo sonho... Então... Bora encerrar... E é encerrando... Mais um Diário dos Sonhos... Eu espero que todos vocês... Tenham gostado... Deixa o like... Se inscreva aqui embaixo... E... Tenham... Bons... Sonhos... Tudo que é bom dura pouco... Estamos aqui novamente... Né... Por quê? Por quê? Porque chegou... Chegou... Chegou ao fim... O nosso é... Não sei se é... Quarto ou quinto... Não sei... Eu acho que é quinto, né... Nosso quinto episódio de Goodcast... Aqui pra vocês... Eu espero que todos vocês tenham gostado... De eu ter compartilhado... Essas... Coisas... É... Da minha vida... Assim tudo mais... Né... E eu tenho... É... Umas... Coisinhas incríveis... Para... Falar aqui também... Pra vocês... Que é... Basicamente... Assim... Né... Pessoal... É... Deixa eu só lembrar aqui... Hum... O que que eu tenho pra falar? O que que eu tenho pra falar? Ah é... Das novidades... Das novidades... É... O podcast da novela do sonho... Vai... É... Não sei quando que vai estrear, né... Mas eu vou... A... A... Aprumar aqui... Aprimorar tudo... Pra poder... É... Gravar aqui pra vocês... E pra... Dar um gostinho mais de... Mais de... Alegria, né... Eu vou... É... Tá... Postando... É... Nesse novo canal... De podcast de... De... Da novela do sonho, né... Eu vou... É... Postar... É... Características... É... É... Dos... Dos personagens... Assim... E algumas... É... Curiosidades... Que vocês... É... Não sabem ainda... Sobre... Cada personagem... Que eu vou contar... Na história... Tipo... Eu vou contar como é que foi a minha experiência escrevendo, né... Minha experiência escrevendo... Né... Porque... É... Foi muito bom... Foi muito bom... Foi uma aventura incrível... Demais... Esses 74 capítulos, né... E... Ainda vai ter mais... Ainda vai ter mais... Vai ter 320 capítulos... Mas enfim, galera... Vamos encerrando por aqui... Eu espero que todos vocês tenham gostado... Deixa o like... Se inscreva aqui embaixo... E até o próximo... Good... Cast! Cast!